Ele ficou emocionado, me abraçou, falou, nossa, que feliz você ter narrado minha prova, e hoje tá vendo ele mais uma competição internacional. E foi dar a partida, Edmar, da final dos 400 metros rasos masculino, olhos atentos, na prova dos 400, temos dois brasileiros favoritos da medalha, na raia de número 5, Vinícius Galeno, e na raia 6, o Elias Oliveira dos Santos, num embate bastante forte, o Elias vai assumindo a liderança da prova, Galeno também colando bem próximo, vamos ter agora a diferença melhor calculada na entrada dos 100 metros, Elias um pouquinho à frente do Galeno, que vem fazendo uma corrida bastante forte agora na curva, vamos agora para os últimos metros de prova, entrando na reta principal, Galeno assumindo a liderança da prova, são os últimos 50 metros, tem o Argentino atrapalhando nossa transmissão, sai daí, Argentino. E olha só o final da prova, Galeno e Elias numa disputa eletrizante, Galeno passa a linha de chegada, na primeira colocação, o Elias deu uma puxada no freio ali, hein, Edmar? É, o Elias percebeu que o Vinícius estava muito bem, que não ia dar para continuar ali naquela briga, o segundo lugar já estava garantido, então, venceu o Vinícius Galeno, parabéns para o Vinícius, parabéns para o Senna, seu treinador lá de Brasília. E aí vamos ver se deu... Eu tive, eu não quero ter essa impressão, tá? Eu acho que o Elias confundiu a linha de chegada, eu não sei se o Rafa consegue recuperar a imagem, mas veja como o Elias, ele chega naquela marca, não sei Rafa, se você consegue recuperar a imagem, e não sei se a televisão vai... Eu acho que o Elias confundiu a linha de chegada, não sei se você vai ter essa impressão vendo as imagens, o Edmar, mas eu acredito que ele não freou, eu acho que ele chegou errado naquela linha do obstáculo. Vamos ver daqui a pouquinho se a televisão mostra mais uma vez, aí o resultado oficial, eles estão colocando cronometragem manual, mas o tempo está chegando eletrônico para a gente, daqui a pouquinho a gente informa para vocês o resultado oficial, tivemos medalha de ouro para o Galeno e medalha de prata para o Elias. Vamos só ver se a gente consegue recuperar essa imagem, mas eu acho que ele fez a chegada na linha errada. Realmente deu a impressão que ele faz a chegada, ele joga o tronco um pouquinho à frente ali, faltando 20 metros aproximadamente para a chegada, e não sei, a gente vai ter que ver isso depois apurar com ele, o que foi que aconteceu, mas dá essa impressão realmente pela imagem aqui recuperada que a gente conseguiu ver. E aí